Olá, tudo bem com você? Nós estamos de volta apresentando para você mais uma edição do FIB Produz, sempre apresentando as produções audiovisuais feita pelos alunos de comunicação aqui da FIB. Nós tivemos aqui nos dias 22 e 23 de maio o segundo TEIA, que apresentou diversos profissionais da área de comunicação e design e dando aulas e workshops para os nossos alunos. E os nossos alunos, os nossos monitores aqui da TV FIB, a Stephanie Souza, a Michelle Cataoca, o Arthur Garrido e também a Carol Toledo fizeram a produção dessas entrevistas e é o que você vai conferir logo mais. Oi, gente! Eu sou a Nath Graciano e está no ar mais um FIB Dicas. Hoje a gente vai falar sobre design, um curso que tem muito a ver com estética, funcionalidade, inovação e muita tecnologia. Fazendo o curso de design da FIB, você poderá atuar principalmente nessas três áreas. Design gráfico, design de produto e game design. Você também pode atuar em outras áreas, tá? Fica aí vendo. Professora, o curso de design, ele é sempre tão amplo assim? O nosso curso, especificamente da FIB, sim. Nós trabalhamos um curso generalista, incluindo design gráfico, design de produto e game design. Com laboratórios altamente didáticos, onde o aluno trabalha com conteúdo tanto conceitual e amplamente prático. É o que nos diferencia de outras áreas. Ou seja, gente, a FIB está por dentro de tudo que é mais novo nesse ramo. Exatamente. O futuro designer precisa praticar a criatividade, ser habilidoso nos programas das áreas e saber trabalhar em grupo. Já que a maioria dos projetos de design são multidisciplinares. Ou seja, tem que lidar com diversas outras áreas. Por isso, muitas das atividades da FIB são realizadas em grupos ou em formatos de agência. A gente tem os laboratórios que ajudam a gente tanto nas partes práticas, quanto nas partes teóricas, as aulas, tudo. Laboratório de materiais, a gente pode fazer a disciplina de prototipagem lá dentro. Poder fazer o nosso trabalho aqui, é bem legal. Eu escolhi a FIB porque foi a faculdade que mais me deu, assim, me apegou mais, assim, aqui na cidade. E o curso é legal porque a gente pode atuar em várias áreas diferentes fazendo um curso só. Laboratórios da FIB. Segunda casa. Seu futuro profissional. Brilhante. Design na FIB tem tudo a ver. Se você ainda está curioso, é só acessar o nosso site, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual foi a maior diferença entre as duas empresas que você achou? Na Volkswagen, eu aprendi, eu tive um aprendizado muito maior na Volkswagen, com foco no design propriamente dito. Como você construir um carro de uma maneira harmônica. Então, o design, ele era muito, para mim, foi a lição principal que eu tive na Volkswagen. Na General Motors, eu tive uma visão mais global em relação ao negócio que envolve o veículo. Não só o design propriamente dito, não só o desenho em si, mas todos os aspectos que envolvem a construção do carro. Que é desde o planning, o orçamento, o budget, fornecedores, como que é a relação com a engenharia, a relação com o marketing. Então, eu posso dizer que foi um aprendizado diferente nesse sentido. Eu consegui ter uma visão mais ampla do que envolve a construção de um automóvel. Comparando o que você viveu nos últimos anos e com o começo, lá quando você começou estagiando. Você acha que começar logo assim, numa empresa grande, como a Volkswagen, faz diferença? Ou ir com calma, procurando espaço, para dar uma ajuda para a galera que está começando? Eu não sei se eu teria outra opção, na verdade. Porque trabalhar com design automotivo no Brasil é ainda um pouco difícil, porque o mercado é muito restrito. Você tem poucas opções de empresas e o design automotivo é muito específico. Se eu começasse em uma outra área, talvez eu jamais conseguiria ingressar no automotivo. Porque a formação é outra, o repertório é outro. Então, não existe uma diferença. Se eu começasse na Volks, ou na GM, ou na Fiat, ou em qualquer outra empresa, seriam empresas de grande porte, da mesma forma. E seriam responsabilidades grandes. Então, eu acho que é o começo certo, é a maneira certa de você se iniciar nessa carreira. Você acha que tem diferença no tipo de design que é aplicado aqui no Brasil e no exterior, como nos Estados Unidos, por exemplo? Ah, com certeza. Com certeza. Infelizmente, o Brasil, ele ainda... As empresas focam muito no Brasil no intuito de produzirem carros para mercados emergentes, carros com menos conteúdo. São outras arquiteturas, muitas vezes até defasadas em relação ao que nós temos no exterior. Então, a maneira como você pensa o carro no Brasil é completamente diferente. Você tem muito mais limitações, você tem muito mais restrições de custo, restrições de tecnologia. Nós não temos a mesma tecnologia aqui no Brasil que na Europa ou nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, essa limitação tecnológica limita também o design. Você não consegue criar e oferecer certas soluções por você não poder produzir aqui no país. Então, com certeza, o mercado é totalmente diferente. E tem algum profissional que você tenha levado como inspiração, alguns profissionais, que você tenha se inspirado quando você começou? Ah, difícil lembrar. Deixa eu lembrar um pouquinho. Na época que eu era estudante, falava-se muito do Chris Bangle, que era o diretor na época da BMW. Então, acho que ele era uma inspiração para toda a minha geração. Foi um marco, algo que inspirou muita gente. Me inspirou também. Tem algum projeto que você fez, participou, que você gostou mais? É difícil falar, porque o projeto que eu mais me envolvi, que eu mais tive prazer em executar, é um projeto que ainda não foi lançado. Então, é algo sigiloso. Provavelmente, daqui a um ano ou dois, ele já vai ser lançado. Mas foi muito bom. Obviamente, não posso falar qual é, mas foi um desafio. Nós tínhamos pouco dinheiro, tínhamos pouco tempo, pouquíssimo conteúdo. Mas, felizmente, graças à insistência do nosso diretor, o Carlos Barba, e todo o departamento, que fez viabilizar muitas coisas que, a princípio, eram inviáveis, o resultado final ficou muito legal, muito satisfatório. E, com certeza, os consumidores, daqui a algum tempo, vão poder testemunhar e vão gostar bastante. Então, a gente vai esperar ansiosos para saber o que é, né? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o processo projetual da empresa? Existem algumas diferenças. Eu trabalhei nessas duas empresas. Existem algumas diferenças entre as duas, mas a gente pode falar que tem um procedimento padrão. Existem variações, mas o padrão é. Você tem a primeira fase, que é a conceitual, onde nós fazemos vários esquetes. São muitas ideias, são esquetes mais soltos, mais livres. Nós não temos muita preocupação com engenharia, com package, com critérios. Então, é uma fase muito gostosa, porque é muita criação. É desenho livre, é ideia, ideia absurda. Tudo para gerar um conceito e isso ser filtrado para a gente chegar em uma proposta consistente. Passada essa fase de desenhos, são escolhidos alguns temas. Esses temas são colocados em modelo em escala, em modelo em clay. São modelos 1 para 3. E o designer, junto com o modelador, ele começa a refinar a ideia. Então, daqueles primeiros esquetes bem soltos, bem livres, você já começa a refinar o desenho, baseado já em alguns critérios. E esse desenho é passado para o modelador e os dois trabalham juntos, modelador e designer, para chegar em um modelo consistente, baseado naquela ideia inicial. Esses modelos em clay são apresentados por uma diretoria. E, de todos esses modelos, são escolhidos dois ou três temas. Isso depende muito da companhia. No caso aqui no Brasil, normalmente eram dois temas. E esse tema, ele era escaneado e usinado em um modelo 1 para 1. Um modelo em escala real. E aí, novamente, engenharia entra mais forte, com mais critérios. Você já começa a refinar muito mais em relação a alguns detalhes, sobre funcionamento, enfim, todos os detalhes que envolvem também a engenharia. E detalhes de design. Você começa a refinar coisas que você não conseguiria fazer em um modelo em escala, que é muito pequeno. Você consegue, de uma forma mais detalhada, refinar isso em um modelo em escala real. Obviamente, esses modelos são refinados até um ponto que um deles é escolhido como tema principal. Esse tema principal, ele vai adiante. E, a partir daí, começam os processos de escaneamento do modelo. E a passagem desse modelo físico para o modelo virtual. Que são os modeladores, no caso, a Volkswagen utilizava até um tempo atrás o Ice & Surf. Estão migrando para a Elias também. A GM sempre foi muito forte em Elias. Então, começa um trabalho conjunto entre o designer, o modelador de Elias e o modelador de Clay. E é um ciclo ali. Você conserta certas coisas no virtual, baseado na engenharia, usina no Clay. Verifica se está consistente, se está bonito. Isso é escaneado, volta para o Elias. E é uma etapa mais demorada, que aí já é o refino propriamente dito, até a entrega da superfície final. Que na GM nós chamávamos de Styling Freeze. Onde você entrega a superfície final, validada pelo designer. Aí, a partir daí, o processo é todo da engenharia. O designer só acompanha para saber se alguma coisa foi alterada. Normalmente, nesse processo, por conta de algum dado técnico, alguma dificuldade, você tem que mudar alguns detalhes, uma linha ou outra. Aí, o designer realmente é, novamente é acionado para solucionar algum problema. Mas aí, já é mais a parte da engenharia. Para a gente praticamente encerrar, você tem alguma dica para o pessoal de design, que está começando agora, o pessoal que está querendo seguir essa carreira automobilística? Você tem algum conselho para dar? Claro, muitos. Primeiramente, desenho fundamental. Muita prática, muito exercício. Pega muita foto, muita referência. Hoje em dia, nós temos informações demais na internet, tem muitos sites, vídeos, tutoriais. Então, assim, o desenho é muito importante praticar e consultar também, para você formar um bom repertório, tanto de imagens quanto de soluções de superfície. É muito difícil você aprender como se comporta a luz, a sombra na superfície. Então, é primordial você pesquisar bastante. Então, ver muita foto, desenhar em cima de foto, aprender com isso. Fora do desenho, obviamente, praticar muito o inglês, porque no mercado, no design automotivo, você tem muito mais oportunidades no exterior. Então, quem sonha em trabalhar na área, é fundamental você saber falar o inglês, para você poder tentar alguma coisa fora. Com certeza, oportunidade não vai faltar. E, obviamente, treinar, exercitar, não sei se isso é possível, mas exercitar o máximo possível a sua criatividade. Tentar ir além, tentar buscar algo que nunca foi visto, nunca foi tentado. A essência do design é essa. Você tem sempre que propor algo novo, algo inovador. Você sempre desenhar e criar as mesmas soluções, você não vai para frente. Então, é fundamental isso, criatividade sempre. Eu trabalho com publicidade, eu sei como é isso, de exercer a criatividade realmente fica importante. Queria agradecer a você, André, por vir aqui, receber a gente, responder essas perguntas. E por ter vindo aqui compartilhar com o pessoal da faculdade, aqui no TEIA. Esperamos que você volte para contar sobre esse novo projeto que você está falando. Foi um prazer receber você. Muito obrigada. Imagino, o prazer foi meu. É uma grande honra poder participar aqui do evento com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência. Espero que todos gostem e espero que eu possa contribuir com tudo o que eu aprendi nesses dez anos de experiência. Muito obrigada. 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 Esse foi mais um Fibiproduz, na segunda edição do TEIA. Se você perdeu alguma coisa, confira tudo na íntegra no nosso canal do YouTube Fibiproduz. Eu sou Carolina Toler e obrigado por assistir. Você acabou de ver nossa produção feita especialmente pelos nossos monitores, a Stephanie Souza, a Michele Cataoco, o Arthur Garrido e também a Carol Souza, que veio apresentar as entrevistas aqui no segundo TEIA. E para fechar a edição 2017, você sabe, nós trazemos sempre uma produção feita pelos nossos alunos. Você vai conferir mais uma dessas produções de poucos minutos para você conferir essa qualidade. Muito obrigado pela companhia e até mais. Luzes! Câmera! Ação! Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Um Longo em 5 Minutos. Eu sou Lia Bale. Eu sou Pedro Moura. E hoje nós vamos abordar o filme De Volta para o Futuro, um clássico dos anos 80 que marca muita gente até hoje. É isso aí. Esqueci o que eu ia falar agora. Deu branco. É isso aí. O filme sumiu da minha cabeça. Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. É isso aí. Ah! 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 Olha só, olha só! E aí, Pedro, o que você achou desse filme? Ah, assim, é um dos filmes de viagem do tempo que eu mais gosto, né, tem a melhor máquina do tempo da história, né, um carro, estratégico, você pode andar com a sua máquina do tempo pra onde você quiser, melhor que na ideia original, que era uma geladeira. Com certeza! Porque eu imagino que entraram os dois na geladeira, apertar o botãozinho ali, foi e a geladeira fica parada no mesmo lugar, mas mesmo assim, eu acho que é um filme que pra época que ele saiu, toda viagem no tempo que é feita no filme foi muito bem feita, né? Sim. Mas e você, o que você achou da direção de arte? Eu acho a direção de arte nesse filme muito interessante, porque ele pega duas épocas diferentes, né, tipo, 30 anos de diferença, de 1985 e 1955, então eles tiveram que ir remodelar toda a praça da cidade pra caber nos anos 50 e figurino e, tipo, detalhezinhos como móveis e o bar que os personagens frequentam também mudou bastante, então, tipo, é muito interessante esse trabalho, essa minuciosidade de detalhes que enriquecem ainda mais esse filme, né, que é muito marcante pra muita gente ainda hoje. Até na maquiagem de alguns atores, como Os Pais do Mar e... Sim, a maquiagem, que teve que envelhecer o pessoal... Eu envelheci 30 anos ali pra cenas iniciais do filme. Foi muito legal. Ótimo! Vamos tocar outra? É... Não, eu tenho que ir. Vamos lá! Agora vamos tocar outra pra estourar. Muito bem. E essa música é antiga, mas... Bom, essa música é antiga, no lugar de onde eu venho. Muito bem, gente. Olha, é um blues. O tom é cia. Olhem para mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom? Você tá me falando de uma curiosidade antes de a gente começar a gravar aqui de outro ator que ia fazer o Marty? Muito bem lembrado. O Marty McFly, ele é representado pelo Michael J. Fox, né? O Michael J. Fox, na época que o filme estava sendo gravado, estava muito ocupado. Então, o diretor, ele escolheu um outro ator chamado Eric Stoltz. Então, eles gravaram quase o filme inteiro com esse outro ator. Mas, no final, o Robert Zemeckis, que é o diretor, falou assim, não tá rolando, não tá rolando. Então, dispensaram todo aquele filme que já tinha sido gravado e daí colocaram o Michael J. Fox pra viver o Marty McFly, que tipo, desperdiçaram quase o dobro do orçamento fazendo esse filme. O Michael J. Fox conseguiu ir e ficou numa rotina maluca pra conseguir fazer o filme. Ficou, porque ele tava gravando uma outra série. Gravava série de dia e, madrugada, gravava De Volta ao Futuro, dormia três horas e ia gravar novela de novo. Até por isso que a maioria das cenas são feitas à noite, né? Porque ele só podia gravar à noite. Então, se você quer continuar vendo esses vídeos, se inscreva aqui e deixa seu like. E pode deixar um filme nos comentários também pra gente discutir aqui. Corta! Música 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 Música